No meu camarim Eu agradeci a Deus Que mandou pra mim O maior dos sonhos meus Muito prazer Te conhecer Pequena flor Você brotou De um verdadeiro amor Já posso ver Em seu olhar O sol que brilha Te amo, filha Dá vontade de gritar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme indefesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te animar Dorme, filha Pra sonhar Pra sonhar Pequenina princesa Pequenina princesa Filha, filha Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Dorme, filha Dorme, filha Dorme, filha Dorme, filha Levanta, guarda e prepara É como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente Pra conquistar o lugar Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Oh, oh, oh Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita Pulando, pulando Pulando, pulando Eu vou Para a esquerda Pulando, pulando Pulando Eu vou E para trás Eu vou E para frente Eu vou Eu vou pulando 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 Como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai com um passo pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando, dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru Todo mundo pulando, todo mundo pulando Todo mundo pulando, 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 pulando Todo mundo pulando Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante Como até o elefante A girafa e o jacaré É, é, é A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante Como até o elefante A girafa e o jacaré Tinha até um corpo espinho Cuidado com ele pra não se espetar O macaco bem maroto Com pouca preguiça que nem bola dá O casal de cada bicho Era o maior buchiche Dentro da embarcação A hiena deu risada Da onça me dada de papo no ar E o brilho se sentia O canto famoso daquele lugar Todo dia a passarada Animava a bicharada Cantando tralalalá A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante Como até o elefante A girafa e o jacaré É, é, é A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante Como até o elefante A girafa e o jacaré Tinha até um corpo espinho Cuidado com ele pra não se espetar O macaco bem maroto Com pouca preguiça que nem bola dá O casal de cada bicho Era o maior buchiche Dentro da embarcação A hiena deu risada E o brilho se sentia O canto famoso daquele lugar Todo dia a passarada Animava a bicharada Cantando tralalalá A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante Tuve até o elefante A girafa e o jacaré Hum, a arca de Noé É, é, é Eu vou contar como é que é É, é, é Era um barco gigante Tuve até o elefante A girafa e o jacaré Hum, imagina isso, gente Eu vou contar, hein Um casal de patinhos Um casal de lefantões Um cachorro e sua esposa Um casal lindo de girafinhas O leão e a leoa O cigrão e a esposa Um casal de jacaré Um casal de patinhos A arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante Tuve até o elefante A girafa e o jacaré É, é, é A arca de Noé Eu vou contar como é que é É, é, é Era um barco gigante Tuve até o elefante E a girafa e o jacaré Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi Sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um xixi E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um xixi Fui ao mercado comprar um xixi E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um xixi Fui ao mercado comprar um xixi E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um xixi O que é isso? O que é isso? O pescoço da girafa vai do chão até o céu O pescoço da girafa vai do chão até o céu E a girafa quando quer coçar a orelha É problema, é problema, é problema O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas E é por isso que a girafa é amiga Da galinha, da galinha pintadinha E é por isso que a girafa é amiga Da galinha, da galinha pintadinha Ai dona girafa Vem fazer um carinho Disse o gosto desta nuvem É salgado ou é docinho Música 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 Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Mas não virou Agora o indiozinho não vai mais cantar Agora é com vocês, crianças Música 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 Que mandou pra mim O maior dos sonhos meus Muito prazer Te conhecer Pequena flor Você brotou De um verdadeiro amor Já posso ver Em seu olhar O sol que brilha Te amo, filha Dá vontade de gritar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te animar Dorme, filhinha Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te animar Dorme, filhinha Dorme, filhinha Pra sonhar Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Dorme, menina Pra sonhar Pra sonhar Você é minha Eu vou te amar Dorme, filhinha A canção pra te animar